pegada louca galera tá travada a roda tu é doido é olha você é louco acelera olha isso aqui galera subi aqui pra poder pegar um pedacinho de pau pra ajudar ali a senhora a arrumar ali a moto tirar o barro olha o que a Transamazônica faz encontrei aqui uma caixa de com as macaxeiras com a aguazinha outro saco aqui com as maniva com certeza o cara não conseguiu subir de moto largou aqui pra poder voltar amanhã talvez pra poder pegar subi aqui e deparei com essa ali eu até me assustei aí fui ver a macaxeirinha do senhor aí ou da senhora vai vem vem não trago me trago baixo O que é isso? 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 Ei, senhor! Encosta aqui, ó! Encosta ali! O que é isso? O que é isso? É, mano! Hã? Vamos lá e vai! Vou encostar aí para a caminete passar de lá para cá! Vem, Thiago! Vem! Vem, Thiago! Vem até na cara do ônibus, ó! Vai! Vai! Vem! Vem,teen! Vem! Vem! Vai! Só o que é o manor! É? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai Vai Tá baciado Deixa ele te puxar Deixa ele te puxa Deixa ele te puxa Let elle go Bom Pega a bruta! O motor anda apaga o farol, bicho! O motor anda apaga o farol, bicho! Tentara-ti-pilo. O motor anda apaga o barro a marah. Certa-telepa. Você consegue tirar a bota aí, meu filho, pra nós? Você é louco, filho. Nossa amiga que eu vou dentro aí, ó. Dá pressão. Chama, chama. Você tá noido, amiguinho. E puxa, tá aí. E a pega continua, galera. 7,6. Um resgate com ouro e prata. Você tá noido. Nossa liga ainda pega hoje. O trator aí ajudando a galera que o negócio hoje tá embaçado. Você tá noido. Pegada boa, papai. Aí esse aqui é pra galera que fala que os carros sobrem sozinho enquanto nós botamos pra puxar, ó. O trator lá na frente puxando, ó. E a galera que fala que nós botamos os carros lá pra poder gravar vídeo. Vamos botar 300 carros no atoleiro. Mas é bom que vai fazendo aqui o trilho, ó, pros outros. Tá encostando o barranco. Tá encostando o barranco. Tinha que jogar mais alinhado o giro. Tá fluindo, tá fluindo. O trator passou patinando e foi levando o barro, os pneus, foi fazendo o trilho aí, ó. Rafael tá ali, ó. Rafael, ele tá desde cedo aí, né, Rafael? Tá, tá. Tá, tá. Rafael tava desde cedo aí me ajudando a galera e eu tava na roça. Cheguei aí na roça quatro horas da tarde. E aí já vim pra cá pra pega. Olá! Você é louco, filho. Tem um outro queimando ali. Olha, rapaz, já deu uma... Tratorzão foi limpar agora no pneu, filho. Correndo. Olha lá. Olha lá em cima, ó, o bicho atravessando. Esse vai pegar. Costou no barranco, lá, ó. Mas saiu. É, agora vai, ó. Onde ele passou? O jeito ficou? Só a galera seguir o trilho agora. Pegada, menininho. Bora, bora. Olha o ninja, o ninja da BR aqui, ó. Esse é ninja. Você tá doido. Aqui ainda tá um pouco mole. Nessa parte aqui, ó. Bauri e Pratazão tá seguindo lá, ó. Pegada louca. A bota arranca aqui do pé. Já travei. Vou ter que comprar um lúmulo duas vezes menor pra poder ver se garra no pé aqui. Moído, louco, menino. Vai dormir muita gente aqui. Olha, Bruto, onde tá aqui. Tá puxando os carros aí hoje. Deu uma descansada. Quadriciclo tá ali embarcado. O bicho deu uma aquecida aí na pega. Mas a gente tá aí, pronto pra ajudar a galera. O modelo tá ali também. O quadriciclo ajudando. Hoje vai até altas horas aqui, galera. Você tá doido. Muitos ônibus ali pra cima. Muitos passageiros estão desde ontem. Na estrada. Ei, fala aí. Fala aí, pessoal. Segura aí, segura aí que vai desengatar lá do ônibus. Segura aí. Pega a bruta, galera. Pega a bruta. Acelera, acelera. Não tá acelerando o carro lá, não. Acelera o carro, homem. Pegada louca, galera. Tá travada a roda. Tu é doido, é? Olha. Cê é louco. Acelera, amor. Olha só, olha só quem tá aqui. Boiadeiro, pingo de ouro na pega. Desculpa aí o flash, é porque é de noite. Só o filé aí é ninja. A gente já tá acostumado de andar nos atoleiros, hein. Segue lá, boiadeiro, pingo de ouro, galera. Chama. Cê tá doido. Vai vir mais um ali, começando a fazer o trilho. O negócio tá embaçado. O negócio tá embaçado. Onde já atravessou. Virou o bicho ali. Foi com a cara lá no barranco. Agora não vai pra frente, nem pra trás. Pra frente ele não vai não. Tem outro ônibus ali do lado. Agora o pior que ele sai, tem que não passar pra ele. Deixa o motor passar aqui. Vem, vagi. Vai calô, mano, barranco. Dá pra ele passar aqui, ó. Olha, aonde já atravessado, a galera não espera. O pessoal fazer as puxadas e mete a cara. Agora vai ficar todo mundo atolado. A galera veio de boa vontade aí pra puxar e os caras atravessaram os ônibus. Ele tava fazendo a puxada e tem outro ônibus lá embaixo. Olha a fila de caras que tá ali pra baixo. E aí, embaçou tudo. Agora ficou uma fila bruta ali. Outra atravessada ali, foi com a cara no barranco. A bagaceira agora tá louca, gente. Isso aqui vai amanhecer o dia, como sempre acontece. Infelizmente. Vai ter uma moto ali que não quer pegar. Nós vamos ali ver o que faz. A galera empurrando os carrinhos ali, ó. Você é louco. Não tem nem como a gente ajudar agora, galera. Nós estamos só com a caminhonete. O quadro deu pau. Tá embarcado. E é isso aí. Olha isso aqui, galera, ó. Subi aqui pra poder pegar um pedacinho de pau. Pra ajudar ali a senhora a arrumar ali a moto. Tirar o barro. Olha o que a Transamazônica faz, ó. Encontrei aqui uma caixa de... Com as macaxeiras. Com a águazinha. Outro saco aqui, ó. Com as manivas. Com certeza o cara não conseguiu subir de moto, ó. Largou aqui. Pra poder voltar amanhã, talvez, pra poder pegar. Subi aqui. Deparei com essa ali. Eu até me assustei. Aí fui ver a macaxeirinha do senhor aí, ó. Ou da senhora. Você tá doido. Onde é que tá doido. Ó. Onde é que tá ali. Ó. As pox. Vai ficar. Vai dar. Pode ser. Você tá doido. Ó. vai recolar vamos brincar ah, Railucos é a bruta menino calma você tá louco, motorista olha é muita muita lama Treton Varana ali também Treton Railucos aqui é o que manda você é louco, o busão atravessou, senão vamos ter que puxar esse bicho pra trás é rapaz, o cara do trator foi embora mesmo? foi embora mas foi embora, largou tudo ou? não sei eu acho que ele foi embora, tá um caminhão bem ali no meio o caminhão subiu até ali agora o negócio embaçou o negócio tá embaçado alguém tá me chamando ali, que é? Carine, Carine, meu Deus do céu tá atrás de tu, Carine, Carine tá aqui, Paulo Carine tá aqui, já pegou a carona vamos botar ela lá pra cima e aí, boa noite meu Jesus, o cara nem conseguiu rodar aí 200 metros agora então vamos pegar descendo ali agora, arrochar puxar a galera chama na bota o carro tá pesado, viu? o carro tá pesado, viu? o carro tá pesado tá bom pode vir vem mais estica estica, estica 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 é é é é é Peraí, Tiago! Peraí! 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 Uma neve tá puxadando, gente! Que que aconteceu? Que agora eu tava queimando? Vai! Manda ele pisar lá! Vai, Tiago! A embreagem dele aí tá lascada! Peraí! A rocha! Agora engatou! Tem como dobrar, não? Ele tá indo agora! Vamos botar! Vai, vai, vai! Deixa ele queimando! Pode botar! Vai! Arrocha! Para não! Vai, vai! Vai! Deixa o Juruha! Peraí, tá doido o motorista! Tá saindo! Certo! E vai queimando super! Você vai pra frente que você ama! Caraca! Caraca! É pressão, papai! Tá bom, aí Segura Vem Segura aí Segura Tá bom Tá bom Faça um pouquinho pra trás Aê, tá bom É, guarda louca, filho É, olha a fumaça subindo aqui, ó Ele já vai pra frente, já Tá top, viu Já Pra frente Pode jogar dentro da vala Vai Ali é o gênero, ali Chama reto o gênero Mas é pra ir dentro da vala Vai Vai Vai, volta Vai, volta Deixa reto Dá a alinhada, vai Aê Aê Não reta essa extinção, ó Deixa ela na vala Vete embora, rocha Para não, moço Para o cabalinho do outro lado Mas eu saio de lá Vem, Joel Deixa o gênero reto Deixa o gênero reto Ele não vai sair dentro da vala Deixa o gênero reto Deixa reto Deixa reto Deixa reto Deixa reto Aê Batei assim Tem uma embreagem aí, ó Ó o financeiro Cê tá doido, motorista Vai pro chão Vai empurrar o gol aqui Vai Vai primeiro, amigo Segundo ele tá muito pesado Vamos ver se vai Vamos ver se vai Se não vai dar um Tinha ele aí, hein Vai pesar Tinha ele aí, hein Tinha ele aí Aê Tinha ele aí Tinha ele aí Tinha ele aí Olha a coisa O que é isso? Tá bom O senhor tem alguma cinta, alguma corda aí? A nossa cinta que tá ali só é uma grande Muito grossa Aí, você dá Não, mas na bandeja É Esse aqui é bom que tem o gancho Tem o gancho Na bandeja tem um gancho aí É um gancho, tem um buraco Vai pro barco Tá vendo, gente, o buraco Aí Amarra como Pra não Ver se não aperta É, se eu apertar Acho que o trator foi embora, né? Foi embora Desangou e foi embora Não precisa arrochar muito não Vai só na maciota Vai só do lado do outro Vai pra trás Vai pra trás Vai pra trás Toraram após a bota dobrada Vai Tá botando o jeito pra não ficar Não tem ainda Botar em dois Pega essa ponta Pega essa ponta que tá aqui Bora Ótela dupla Matela dobrada Esse aí não vai até não Passa ela bem aqui, ó No gancho, ó Não, mas já quebrou Vamos Vai ficar muito curta aí Passa ela voltando pra lá, ó Vou dar umas duas voltas nela aqui Pra sinta grande É, ainda aí Começa Eu não falo Tu falo Nem falou nada Vai, depois aí Depois tu vem dar um ré Vai Vai, tu tem que juntar Desamarrar de novo Vai lá Entendeu? Tem que ser as duas Pode engatar lá É, Joss Aí tem que esticar aqui, ó Engatar aqui primeiro Tem que ser um buraco aí Espera aí Ninguém aqui, minha coisa Não Achei Por bar, aí Por cima? Agora deu Vai Marrastra aí, junta Tem que amarrar aqui, não tem marrastra Olha lá, Joss Marrastra aí, apertar a apertura É Bota mais um pouquinho Três centímetros Tá dançando Ah, é E eles estão com a sinta lá também A galera sai daqui e vai pra lá É A sinta lá Olha, não quebra mais não Não escapar esse nó aí O que é? Olha O que é o papai? Não, não, pode ir. Pode ir. Pode ir. Cc. Vai. Vai jogar pra valer. Vai jogar. Deixa o giro reto Ah, sinto muito, vou dar conta não